O domingo foi dia de posse em vários estados do Brasil e também a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Foi eleito como presidente, assumindo, tomando a posse durante o evento ocorrido em Brasília. E tem a reportagem, você confere no JR23. Em um discurso no parlatório do Palácio do Planalto, o presidente Lula prometeu, neste domingo, reconciliar os brasileiros. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. Lula chorou ao mencionar a miséria no discurso. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O presidente também prometeu reconstruir o Brasil. Fiz questão de dizer ao longo de toda a campanha, o Brasil tem jeito. E volto a dizer com toda convicção, mesmo diante do quadro de destruição revelado pelo gabinete da tradição, o Brasil tem jeito. Depende de nós, de todos nós. E vamos reconstruir este país. Milhares de pessoas acompanharam a fala de Lula. A volta da liberdade, a volta da democracia, a volta da igualdade, sem fronteira, sem qualquer discriminação. A gente precisava disso. A gente estava sem representante nenhum, na verdade, no governo Bolsonaro. Agora a gente é tudo. A maioria, a melhor, do nosso ponto de vista, é 90%, 100%. Não tem menos. Em suas primeiras medidas, como presidente, Lula empossou seus 37 ministros, com um recorde de 11 mulheres. E, como tinha prometido, assinou vários decretos para reverter medidas de seu antecessor que facilitavam o acesso às armas. Lula também assinou medidas para reforçar as instituições ambientais na Amazônia. E aí Amém.